Olá pessoal, meu nome é Albert e este é o canal do Velho General. Essa resenha foi ao ar originalmente em março de 2020, no canal Arte da Guerra. Depois de uma série de filmes sobre submarinos, vamos falar hoje sobre um filme sobre aviação e a guerra do Vietnã. O filme Intruder A6, um voo para o inferno, mostra como as regras de engajamento de combate orientadas pela política nem sempre favorece uma campanha militar. Como se diz, é o cachorro que abana o rabo e não o contrário. E a política é o cachorro. Na data de hoje, esse filme infelizmente não está disponível em nenhum serviço de streaming. Portanto, restam apenas as opções de compra do DVD, que na Amazon está a um preço bastante salgado, ou procurar em selos. De qualquer forma, sempre vale a pena dar uma olhada, dar uma pesquisada nos streamings pois, como isso varia conforme os contratos das distribuidoras com os streams, isso pode mudar e ele pode voltar a qualquer momento, e não necessariamente no Prime Video, mas ele pode voltar em qualquer outro stream. Eu peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda a gente a aumentar nosso alcance. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General, e hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme A Seis Intruder, Um Voo para o Inferno, ou no original The Flight of Intruder. Em 1972, a guerra do Vietnã já durava mais de 15 anos. Para os americanos, muitas vezes era complicado identificar o inimigo. Os Vietcongues se misturavam com a população, e eles lutavam, travavam uma guerra de guerrilhas. E era bastante complicado para o exército americano. Grandes campanhas de bombardeio dos americanos atingiam o alvo, eram bem-sucedidas, etc., mas eles não conseguiam fazer os Vietcongues cederem. As expectativas de que a guerra terminaria logo sempre acabavam frustradas. E a opinião pública americana foi mudando ao longo do tempo. No final dos anos 60, dos anos 1960, início dos 1970, mesmo quem apoiava o governo vigente, diante de milhares de soldados americanos mortos, de bilhões e bilhões de dólares gastos, sem uma expectativa de um final que fizesse sentido, muita gente começou a se questionar se realmente valia a pena continuar com aquilo. Em meio a tudo isso, as forças de bombardeiros americanas atuavam, eles operavam sob regras de engajamento que foram mudando ao longo do tempo e se tornando cada vez mais complexas. Não era incomum você ter regras de engajamento diferentes para aeronaves da Força Aérea, da Marinha ou dos Marines. Havia muitas restrições e alvos muitas vezes considerados inúteis. E isso acabava frustrando os pilotos, porque mesmo quando eles eram bem-sucedidos, eles não viam sentido no que eles estavam fazendo. É nesse contexto que se passa a história do filme. Ele é baseado num livro de mesmo nome, The Flight of Intruder, em inglês, de autoria de Stephen Contes, que foi piloto de A6 no Vietnã. Ele servia o abordo do porta-aviões USS Enterprise e ele tinha bastante experiência com essa aeronave. O livro foi lançado em 1986 e o filme em 1991. A história se passa em 1972. As já citadas regras de engajamento impediam o ataque a Hanói e outros alvos de maior importância. Em meio a negociações de paz que estavam acontecendo em Paris, os pilotos de A6 são incumbidos de atacar alvo sem importância. Numa dessas missões, num ataque a baixa altitude, um norte-vietnamita acerta um tiro na cabine do A6 do tenente Jake Grafton e mata o seu bombardeador, que era seu melhor amigo, o tenente Morgan Macpherson. O tenente Grafton, interpretado pelo Brad Johnson, fica revoltado por ter perdido um amigo em troca de alvos tão sem sentido. Ele é chamado à realidade pelo comandante Frank Camparelli, que é o comandante de esquadrão dele, que cobra dele frieza e profissionalismo. Mas o tenente Grafton, que é vingança pela morte do amigo, e junto com o novo bombardeador, o novo parceiro dele, o tenente Virgil Cole, interpretado pelo William Duffel, eles arquitetam um plano, uma missão de ataque, uma instalação de mísseis antiaéreos perto de Hanói, que é um alvo que eles consideram bem mais importante. Mas essa missão era uma missão não autorizada. Eles realizam um ataque, que acaba sendo bem sucedido, mas o comando, obviamente, fica sabendo. E em meio às negociações de paz que estavam acontecendo, os Estados Unidos são acusados de ter atacado alvos civis, o que prejudica as negociações. E como resultado, eles acabam sendo levados à corte marcial. No elenco do filme, além dos já citados, o Brad Johnson e o William Duffel, a gente tem também o Danny Glover, no papel de comandante de esquadrão, o Frank Camparelli. Tem a Rosana Arquetti, tem o David Schwimmer, do Friends, que também fez o Capitão Sober no Band of Brothers. Tem o Tom Sizemore, que fez vários filmes de guerra, entre eles ele atuou também no Resgate do Soldado Ryan. E tem o Dan Florek, que não é tão conhecido, mas alguns vão reconhecê-lo pela atuação dele no seriado Lei e Ordem, Law and Order Special Victims Unit. O filme foi rodado no Havaí e teve apoio da Marinha Americana. Então foram feitas várias tomadas a bordo do porta-aviões USS Independence e mostra bastante o interior do navio e tem algumas cenas de operações aéreas. O filme tem algumas cenas também legais do Skyrider, que é um avião que eu gosto bastante. Balanço final, embora não seja um baita filme, vale a pena assistir e eu recomendo. O livro em português está esgotado, mas é possível encontrar usado tanto na Amazon como na estante virtual. O livro em inglês você encontra novo também na Amazon. O DVD também está esgotado, é possível encontrar em Cebos e no Mercado Livre. Essa foi a resenha de hoje. Como sempre, eu peço que se vocês tiverem sugestões de filme, enviem através da página de contato do blog Velho General. Espero que vocês gostem do filme e até a próxima!